RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Temos aqui alguns exercícios a serem resolvidos. Primeiro, queremos fatorar a seguinte expressão. 9x⁸ mais 6x⁴y mais y⁰. Qual o padrão que podemos utilizar para fatorar a expressão? Eu recomendo que você pause a aula e tente sozinho primeiro. Agora, vamos juntos. No enunciado, ao solicitar a fatoração, ele expressa que quer saber se alguma expressão pode, de forma geral, formar um padrão que combine com a expressão que temos em cima. E nós podemos, obviamente, usar a expressão de cima para fatorar até chegar na expressão solicitada no enunciado. Vamos começar com ², ou ². Você provavelmente já deve estar acostumado a ver binômios ao quadrado. E, nesta situação, o nosso u mais v² será igual a u² mais 2uv mais v². E, caso você observe de forma atenciosa o polinômio da esquerda, você consegue notar que esta expressão tem o formato da que fizemos na direita. E eu vou te explicar como. Se observar o 9x⁸, como u, isso significa que u é igual a 3x⁴. E, se você fizer esta expressão ao quadrado, você vai conseguir o 9x⁸. Agora, para y², se visualizar ele como v², isso significa que v é igual a y. Agora, para 2 vezes o v, se multiplicamos 3x⁴ com y, vamos conseguir 3x⁴, y. E, como é 2 vezes o v, temos a expressão 6x⁴, y. Assim, a resposta correta é A. Para o próximo, queremos fatorar a expressão 4x⁶ mais 10x³, y, mais 25. E, mais uma vez, seria legal você pausar o vídeo e tentar sozinho primeiro. Agora, vamos juntos. Temos esta nova expressão e, novamente, precisamos chegar ao padrão correto. E, mais uma vez, temos três termos. Talvez possamos usar a opção A novamente. Vamos verificar. Se o primeiro termo é u², significa que temos 2x³. Se o terceiro é v², temos o 5. Por fim, o segundo, que temos o 2 vezes o v. Mas, como temos um y, isso quebra totalmente nossa ideia de usar a alternativa A, já que não teríamos um padrão que bate com o necessário. E a alternativa B também não chega a ser viável aqui, já que, como vimos antes, seria u² menos v², o que não corresponde com o que precisamos. Por fim, a alternativa C é a resposta correta, já que nenhum dos padrões que temos disponíveis responde este exercício. Vamos para um outro exercício. Queremos fatorar a expressão 36x⁴ menos y³. E, mais uma vez, seria legal você pausar o vídeo e tentar sozinho primeiro. Agora, vamos juntos. Temos esta outra expressão e, diferente das outras, ela possui somente dois termos. E ambos parecem que são o quadrado de alguma coisa. E temos uma diferença de quadrados. E, com essas informações, já é possível pensar na alternativa B como correta. Porém, vamos confirmar se é isso mesmo. Se nos lembramos bem, vezes é . Se nosso primeiro termo é u², isso significa que seria 6x². E, se o nosso segundo termo é v², significa que seria, então, y³. Dessa forma, conseguimos confirmar que a alternativa correta é a B. E é legal notar aqui que, já que o enunciado só pede o padrão, o exercício acaba sendo bem mais direto, já que não precisamos fatorar diretamente. Mas, por exemplo, caso fôssemos nesta situação, podemos dizer que a expressão é igual a 6x² mais y mais 3 vezes 6x² menos y mais 3. E eu espero, inclusive, que tenha ficado um pouco mais claro para você que usamos este padrão para fatorar este polinômio de grau alto, que, essencialmente, é só a diferença de dois quadrados. Vamos, agora, para o nosso último exercício. Queremos fatorar a seguinte expressão, 49 menos 10x³. E, como você já sabe, é melhor pausar o vídeo primeiro para tentar sozinho. E vamos lá. Nesta expressão, parece que talvez tenha uma diferença de dois quadrados. Vamos verificar. Se colocamos u igual a 7 para o primeiro termo, temos 49. 49, mas, para o segundo, que seria o v, que quadrado iria nos deixar em 10x³? Se pegamos a raiz quadrada de 10x³, vamos ter a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de x³, o que, no fim, diz para nós que não vamos conseguir um número inteiro. E, por isso, pouco adianta para nós. No fim, a única alternativa correta neste exercício é a alternativa C. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido. e até a próxima!